Gente, estou aqui, marro bolinha aqui, ó É... Vocês vão ver o antes e o depois, né? Cortei, mandei Poldar ele, né? E... Tá aqui uma gracinha, ó Tá meio ferrinho, mas tá bonitinho, né, bolinha? Aí, ó Tá vendo aí, galera, ó Eu tô aqui com ele aqui E... Tipo assim, tem um Eu fui tá Tá antes e o depois, né? Meu nego bonito O meu filho tá meio feinho, mas tá bonito Eu acho meu filho bonito Né, nego? Fofo Coisa fofa Né? Isso aqui é o bolinha, galera Vocês viram assim, ó Mas tá feinho, mas... É... O bichinho tava com muito pelo, né? Aí eu mandei tirar um pouco do pelo dele E... Pra depois vem e vem outro... Outro pelo mais fino, né? Mais melhor Um pelo mais macio Porque... Tipo se você deixar... É... Ficar muito tempo, né? Muitos anos Você penteia o cachorro, mas fica sempre... Fica sempre assim com aquela... Aquela... Aqueles... Aqueles pelo meio duro, né? Que ele... Enrola, né? Também Então, tipo assim... É... Eu mandei tirar, né? Com a carinha dele aqui Bolinha? Aqui, ó Nego, vai pra câmera Aqui, ó Tem pessoas que vão assistir esse vídeo E vai rir Né? A arrumação dele Né? Quero mandar um abraço Pra nossa... Querida amiga Maria de Jesus Lá no... No Piauí, em Parnaíba Eu sei que ela vai assistir esse vídeo Olha aí, Maria de Jesus Minha neguinha Olha aí Assiste esse vídeo aí O Bolinha tá diferente, não tá? Então, um abração pra você, minha querida Viu? Tudo de bom pra você Você que tá aí no Nordeste Aí, no Parnaíba, Piauí Desejo tudo de bom pra você E você que vai assistir esse vídeo aí Coisa muito engraçada Você vai rir do Bolinha muito Então, um abração Fica com Deus Um abração pra todos Seguidores do canal Né, galera? Então, fica com Deus, minha neguinha Fica com Deus Um abração Vocês vão ver o antes e o depois Desse vídeo, ok? Meus amigos Estou aqui mais o... O Bolinha aqui, ó Ok, galera? Bolinha, olha pra câmera aqui, Bolinha Pra câmera Dá um beijo, anda Um beijo Anda, beijo Beijo, neganda Tá vendo aí, galera? Bolinha Você é brabo Quando começa a brincar com ele demais Ele não fica gostando, não Ele Você que Pra assistir esse vídeo Esse vídeo Não vai deixar de Apertar o sininho Inscrever no canal Ok, galera? Bolinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Oi, Diego Brabo, neguinho Hein? O que tá brabo, tá? Tá brabo? Tá brabo? Tá brabo? Tá brabo? Tá brabo? Obrigado.